A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quis saber mesmo é de ti Queria que fosses feliz Uma água calma inundar A sua margem de carinho Um peito aberto a quem chegar Como teu nome diferente Uma paisagem nos induz Uma paisagem de inocência Mas que se sabe e que conduz Conduz agora este momento O pensamento e os olhos meus Brilhando de emoção e grato Alguém que só te conheceu Num filme que viu tantas vezes Que este poema aconteceu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL